o pessoal mais um vídeo aqui de esclarecimento é sobre a regulagem da opv eu vi alguns vídeos e li alguns artigos não achei nada bom não tinha também feito uma pesquisa tão extensa não tinha nada achado em português então o acesso ao pv dessa máquina ela é regulável então isso facilita bastante a gente não precisa ficar tirando mola e regulando no caso das das gades né então isso ajuda bastante então a gente tem que tirar aqui o reservatório vou fazer uma demonstração em alguns momentos do vídeo eu vou dar uma acelerada aí para não ficar muito maçante vou mostrar as ferramentas que a gente vai usar que a gente precisa e aqui são esses quatro parafusos simples quatro parafusos philips tem que tirar o reservatório de água vocês viram ali no no início a tampa sai a gente tem acesso aqui ao interior da máquina mas dá pra ver um pouco do da instalação a chicote do pd é mas é tudo pro gameplay vendo que eu não praticamente não não terei nada do chicote esses conectores aqui são os conectores do chicote da alber ele já vem com essa capinha de proteção é bem pro gameplay já vem tudo certinho para ser usado aqui não tem muita dificuldade depois eu vou abrir a parte de trás e mostro lá atrás para vocês aqui é seguir manual tá não tem muitos detalhes é a opv dessa máquina vou mudar o ângulo aqui a opv tá aqui ó então aqui a entrada do boira essa versão já tem um isolamento e aqui a saída para essa mangueira aqui de retorno então se a gente é gente olhar aqui ó deixa eu achar uma posição melhor aqui só um minutinho pessoal ó a gente vai conseguir ver aqui na entrada da opv eu tenho uma conexão de alta pressão ela é revestida de malha de aço entra aqui na opv aqui a gente imagina que a gente tem uma mola igual na gádia e a gente tem uma esfera e aí basicamente o que eu faço é quando eu venço a força dessa esfera eu consigo abrir a passagem para cá é simplificado funcionamento tá pessoal e o restante dessa água ela 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 vem aqui para o retorno que sai aqui e volta a reservatório de água então como que é a regulagem simplesmente eu estou comprimindo ou descomprimindo essa mola quando eu comprimi eu aumento a pressão e quando eu descomprime eu diminuo então isso aqui é uma contra porca apenas e isso aqui é a porca que comprime descomprime a mola eu não lembro a medida desse deixa eu ver se consigo medir essa não sei se é uma chave 20 que vai aqui chave 18 é uma chave de boca não sei se é 17 ou 18 20 20 milímetros então a gente precisa aqui de uma vamos ver se essa chave inglesa que vai dar então vocês podem usar pessoal às vezes vocês não tem a chave de boca 20 milímetros igual eu tenho então vocês podem usar um alicate desse que abre a boca é dá para usar uma chave 20 ou dá para usar uma chave inglesa né que tenha que seja mais fina aqui para a gente liberar essa porca aí a gente tem até espaço suficiente para trabalhar aqui então a gente tem que liberar essa porca aqui quando a gente libera essa porca essa porca fica solta então uma vez que eu aperto sentido horário eu estou aumentando a pressão e sentido anti horário eu estou abaixando a pressão então o que eu fiz como eu já tenho um anômetro aqui eu esperei a máquina esquentar né a temperatura de trabalho soltei essa porca essa porca nada mais é que uma contra porca ela gira livre aqui e eu fui regulando essa porca aqui até a pressão da direjada então é bem simples super simples na verdade em relação a as gádias que usam uma válvula sem regulagem que você tem que desmontar esse parafuso tirar a mola cortar a mola e voltar e o ideal é fazer isso de um quarto e um quarto de volta e você tem que fazer várias vezes esse procedimento então assim é bem mais trabalhoso aqui vocês viram que menos de 5 minutos eu acessei aqui e consegui regular só uma outra alternativa que eu tenho para regular a pressão aqui eu usei o meu manômetro aqui né mas eu também fiz uma ferição usando aqui o meu manômetro é por porta filtro basicamente eu fiz uma conexão botei um T aqui botei um manômetro aqui e aqui eu pessoal fala o seguinte se eu tiver com tudo lacrado aqui se eu tiver com filtro cego e fechar aqui a pressão que eu vou medir no manômetro é uma pressão estática como eu tenho vazão quando eu estou extraindo café eu tenho vazão aqui a pressão vai cair em torno de meio bar ou não sei o que o pessoal fala geralmente que cai então o ideal é a gente botar esse esquema de mangueirinho aqui para que eu consiga regular uma abertura mínima aqui é uma vazão similar a vazão de extração para que eu conseguisse a ferir a pressão correta isso aqui é uma outra maneira até mais mais correta de se regular de se aferir a pressão bom pessoal então a dica era era essa daí era só para mostrar para vocês aqui a regulagem né surgiu uma dúvida aí e eu já queria aproveitar e deixar registrado aí para quem for se aventurar agora eu vou fazer o fechamento aqui que é muito simples é só proceder de volta com a tampa e depois com reservatório valeu pessoal espero que ajude aí e que outras pessoas possam consultar um abraço valeu pessoal e aí e aí e aí e aí